Eu quero que você me ame Que sinta falta dos meus beijos E que teus desejos venham me encontrar Não espero mais um dia Pois essa demora pode me matar O amor é lindo E eu amo você Quem ama a paz Não espera acontecer O amor é lindo É lindo com você É nos teus braços Que eu morro de prazer Eu quero que você me ame Que você me chame quando precisar Eu quero ser o seu amor Sentir o seu calor Quero te abraçar Que sinta falta dos meus beijos E que teus desejos venham me encontrar Não espero mais um dia Pois essa demora pode me matar O amor é lindo E eu amo você Quem ama a paz Não espera acontecer O amor é lindo É lindo com você Com você É nos teus braços Que eu morro de prazer Eu quero que você me ame Que você me chame quando precisar Eu quero ser o seu amor Sentir o seu calor Quero te abraçar Que sinta falta dos meus beijos E que teus desejos venham me encontrar Não espero mais um dia Pois essa demora pode me matar O amor é lindo O amor é lindo E eu amo você Quem ama a paz É lindo com você É nos teus braços Que eu morro de prazer O amor é lindo E eu amo você O amor é lindo Obrigado.